Érico, professor, você acha interessante essa possível compra da Gol pela Azul? Como as duas empresas estão muito endividadas, não seria um risco muito alto para a Azul? Gratidão sempre. Então, vamos lá, várias questões aí. Primeiro, a gente não está necessariamente falando de uma compra da Gol pela Azul, a gente ainda não tem qualquer noção da da estrutura da possível fusão entre as duas, a gente não tem vagamente, o que a gente pode estimar ali é que muito provavelmente seja por troca de ação, mas isso daí não quer dizer que essas condições permitem a gente sair entendendo ou pretendendo entender como é que vai ser o processo, certo? Se você altera ali completamente o condicionamento da quantidade de ações, você muda completamente o acordo, certo? Outra coisa que não tem clareza nenhuma ainda é se essa compra vai ser feita se for uma compra, se for uma fusão, se isso, como é que isso daí vai ser levado para os credores, dado que a gente está passando por um processo de recuperação judicial. Isso daí, esse tipo de processo, com certeza, não vai ser feito desconsiderando o processo de recuperação judicial. Então, assim, todo o processo de fusão ali da operação, muito provavelmente, vem acompanhado de conversa com os credores da Gol nesse momento para justamente poder talvez alongar a dívida, fazer um plano de pagamento para aquela dívida e por aí vai, que possa garantir que não seja inviável para as operações fundirem, para que não seja uma fusão agora e daqui a pouco está pedindo a recuperação judicial da operação como um todo. Então, assim, falta muita informação para querer fazer qualquer julgamento de qualquer coisa, certo? Com relação às duas empresas estarem endividadas, muito endividadas, a questão não é o tamanho do endividamento, a questão é o tamanho da alavancagem, certo? A questão é eu não conseguir pagar o endividamento. Você pega endividamento, tem uma castelada de empresa que é endividada, que gera a EBITDA agressivamente, você vê Klabin rodando com 3.5 vezes dívida líquida sobre EBITDA consistentemente, certo? Naturalmente naquele nível. Então, assim, não tem nada a ver com... E ali, eu não lembro nem qual é o valor em bilhões, mas é ridiculamente gigantesco, tá? A questão não é o quanto eu tenho de endividamento. A questão é o quanto eu tenho de endividamento versus minha capacidade de pagar aquela dívida. A gente tem Minerva com uma geração de caixa agressiva, que geralmente trabalha com endividamento alto e não é nenhum problema. A dívida que trabalha alongada, ela faz geração de caixa agressiva, que sempre permite ela lidar de forma tranquila com endividamento. Então, assim, eu não estou somando só endividamento ali, eu estou somando capacidade de geração de caixa, estou somando poder econômico, comercial, se tornando uma operação com 60% do mercado brasileiro. Então, não é, não é, não é, não é bem assim, certo? A questão do endividamento ali vai depender muito das condições dos acordos que devem ser levados, que devem ser conversados ali com os credores da Gol no processo de recuperação judicial e não é. Falta informação para querer avaliar esse tipo de coisa. Mas não dá para falar do tipo, ah, não seria risco muito alto com elas endividadas. Não tem como saber. A gente não sabe nem, a gente não tem a menor ideia do que vai ser esse acordo, certo? Então, assim, se você tem um acordo, por exemplo, onde os credores cortam a dívida da Gol pela metade para poder unir as operações, isso deixa de ser um problema. Eu estou falando aqui um exemplo qualquer, certo? Mas só para você ver o quanto a gente não tem de informação de nada do que pode acontecer. Então, a ideia de querer começar a avaliar uma operação que nem existe, nem vagamente ainda, certo? Você tem ali a operação, por exemplo, da Cobas e da Pets. Ainda uma cacetada de coisa para ser definida, ela já assinou um Memorandum of Understanding, basicamente uma carta dizendo, olha, de fato estamos vinculados um ao outro para tentar fazer isso dar certo. Isso daí ainda deixa uma cacetada de brecha que dirá uma tentativa de fusão ali entre Gol e Azul que não se sabe absolutamente nada. Tudo que se sabe é burburinho de talvez pensando em sem qualquer nível de quantidade, avaliação ou qualquer coisa do gênero. Então, não tem qualquer informação para nada. A gente tem que aliviar com esse negócio de querer avaliar as coisas antes de ter qualquer nível de informação, tá?